Música 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 Cara, que arma que é carabina? G36 é carabina Ah, eu queria dar arma de engenheira Ah, então tá Vou dar arma de engenheira e carbine Porra, eu já ia dar um Um quick motherfucking scope aqui no cara Nossa Oi O cara passou um do lado do outro Que ninguém nem se viu Eu vi o cara Mas eu tava ali na hiper né cara E se com dor vocês usam um Porra, onde é que tá esse cara? O cara errou o tiro, minha amiguinha Errou o tiro em mim e eu te meto uma balinace na cabeça Um pela rua, um pela rua Eu vou ficar campeando Eu não quero nem saber Saiu correndo Você é tipo de jogador sem skill Tem mais um Tô pegando, eu fico nervoso aqui né Sniper Ota, tomei um voo, tu tiro Pô, só roubo com Sniper Sniper é um jogo dos Pro né cara É uma dos Pro É, tem que mina pra jogar isso cara O cara era só os aqui Não é quem ele fez ai que é só ativar Eu não sei skill porque quem joga de Sniper em servidor Hardcore não é pau Não tem mais um aqui selesa Jogou em core O cara vem da lojinha Sai dai, sai dai, sai dai Porra Ai Deixa carai Falou sai daqui Já vazei Tem ninguém dentro da lojinha lá Eu não sou flã cara Tava viajando Não, ele ta lá, ele ta lá Ele não ator Ai Te vi Não, não me veja, não me veja Essa merda é cego, cara Matei, filha uma porra Pra que que o cara colocou no sofá, meu? Pô, pra que atrapalha Pra cegar Pra cegar É, tipo tu vai e tu pensa que cai em atalalho e ta morrendo Não, cai não Sai dai dessa pickup Ah lá Eu morreu, agora com o filho da facada no bagulho aí Olha o cara, olha o cara lá embaixo, olha o meu Deita ai, deita ai Meu da puta Eu to deitado, porra Ah Oh, velho, perfeito Pô, perfeito Pô, perfeito Opa Onde é que o cara tava, ó Ta lá do outro lado Lá na base deles, ele ta lá em cima, no lugarzinho do Nick Ah, o que que aconteceu, cara? Caralho, tu vendo em mim O Nick, ele ta, fala pra mim que eu sei Tem um ai dentro, tem um ai dentro, tem um ai dentro Aqui? É Que merda, minha gente não sei se eu tava de dar um tiro só Matou o cara ou não? Matei, matei Ó, todo mundo lá atrás Lá onde que é o spawn deles O mano vai na cabeça O mano vai na cabeça O mano vai na cabeça O mano até sei que assim Não, e pior que no nick dele ele tem Monkey, né? Ah não, é, Monkey. Monkey the Goomper. Amor. Não sei como não deu headshot essa aqui pra mim, que é bem... Ah, caralho. Eu não acho ninguém, cara. Como é que é uma puta? Não consegui apagar a luz do rosto, mas matamos. Temos um carinha aqui embaixo, velho. Ó, ó, provavelmente vai vir alguém aqui, ó. Vamo rapaz, vamo rapaz, vamo sai fora, sai fora. Nossa, eu pulei uma surquinha de arame farpado aqui e não tomou nem dano. Curtou o saco. É, vai lá fazer isso aí na vida real, vai. Sai daí, mogo. Tu vai morrer. Só tá vindo um negão ali. Se eu tiver no escuro, só vai ver os dentes, tá? Que mentira, velho! Parece um IG louco. E lá no final do Red Glick tem um. Ó, velho. Vem cá, velho. Tem um desde que tu é aqui, hein. Vem campear em outro lugar aqui. Vamos ver. Você tá com o remédio aí, ó, gente. Tem remédio? Abri, abri. Aqui, ó. Porra, tá pegando, mas tu tirou. Sim, tem. Gente, não tem mó galera aí, velho. Olha aqui, ó. Hoje não. Podia entrar aqui, né? Que merda. Parece uma casinha de cachorro. Ah, caralho. Tinha outro ainda lá, velho. De algum jeito que esse jogo é bugado, bem provável que ele me acertou, mas o jogo tá acusando que eu levei tiro do outro lado. Tem um cara lá em cima, velho. Tem um cara aí, ó. Que ele me matou por aí. É, então. É exatamente ele que eu tô procurando. Por que ele entrou nessa porta, esse corredor aqui? Não entrou porque eu vim de lá. Ai. Foi mal. Puta, que susto, cara. Foi mal, cara. Ai, o cara aí, ó. Ai, o cara aí, ó. Porra, velho. Porra, velho. Vem, vem. Porra, é o maior stealth ali em cima do telhado, velho. Porra, eu não que eu tinha ouvido. Tomou no gogó, negão. Tomou no gogó, negão. Eu não, tá louco? Eu tô no teu time. Matou? Matei. Na faca e outro headshot. É esse headshot aqui que eu vi o cara brilhando aqui do lado. Ó, meu bobo já tá aqui. Ah, eu morri ali. O cara tá lá onde que eu tava camperando comigo. Ah, puta, em cima. Ah, em cima. Peguei, peguei. Ele pulou. Peguei, peguei. Matei um. Eu vou subir ali e vou ficar camperando aqui em cima. Onde isso vai ficar? É aqui. Onde é mais esforço. Ai. Nossa, matei os dois. Porra, eu vi um caindo lá de cima. Igual uma boneca de pano. Eu vou ir por aqui. É. Vai ser aí. Ó o caraquinho, o caraquinho. Não, Joe. Porra. Me dá dano, cara. Ah, eu não vi, porra. Ah, o negão aí, eu subindo. Porra, eu tô de russo, caralho. Sou burro. Ah, sei lá. Viu correndo pro meu lado, é que pouco. Obrigado, obrigado, obrigado. Cuidado que tem três ali, ó. Ó, tem um cajinho aí na cajinha de vocês aí. Ah, eu já morri. Tem um ali dentro, hein. Correu, filho da puta. Ó, o cara tá... Olha ele ali, ó. Você que tá tirando que nem louco aí, né? Eu não. Eu. Sou eu. Ó, o Japa matou aí, né? O Japa é muito hardcore, cara. Eu tava jogando a primeira vez. Se ninguém... É quase um hacker. É o Japa. É o quê? É um japonês, né, mano? É um asiático, velho. Puta, mas tem dois a granada. Destrui o equipamento lá, cara. Caralho, tenho que ir embora aqui. Peraí, eu tive... Ah, não deu tempo. Quer dizer, nem vi onde o cara tava, eu falei. Ah, com GL. Pega o meu kit e me revive. Caralho. Ô, cara, vai. Pé de rosto. Porra, GL na boca. Começou a travar aqui. Toma. A granada, cara. Caralho. Tá travando aqui, ó. Ó, o cara tá subindo aí. Tá travando pra vocês aí também? Não, aqui tá normal. Ô, tá de boa. Rapaz, você quer sair aí da escada? Por favor, deixa eu descer? Muito obrigado. Puta, aquele bicho aqui tá... Onde fica a bomba ali no meio? Não, acredito que eu errei, cara. Também não. Onde fica a bomba, ah, tem um puto deitado ali. Na? Aham. Que é aquela do outro lado da rua, tá ligado? Peraí, 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 peraí. Nossa, então tem a Pro. Não, o Tron é Pro, ele tá lá, rapaz. Matei ele. Matei, morri. O cara não tem nem reflexo pra me acertar, cara. Eu vejo o bagulho brilhando. O último mapa aqui que ele tem. Ah, o cara apareceu atirando. Pelas costas tá tudo vazando lá pra cima. Tem dois, vamos naquela casinha do canto lá. Tiro coelhos, né? Vamos naquela casinha do canto. Olha, onde é que tá o japa madeira aí? Ah, a gente não tá na mesma coisa, né, squad? Ah, morri. Nossa, toma esse headshot lindo. Fabuloso, né? Não, cara. Olha, os caras vão subir aqui. Puta, eu errei o Quickscope. Nem cada Quickscope no BF3 também é tenso porque, porra... Ah, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Eu vi ser carioca. Pô, mata ele, porra. Eu morri, porra. Também morri, acredito. Seja pra maneiro aí, o cara tava campeão nervoso lá no... No outro mapa, né? Eu vou pegar esses caras pelas costas. Opa! Tô tomando tiro aqui. Ai, cara, eu não sei do tiro de quem que eu fujo. Ai, vou burrice. Vou pegar as cartas pelas costas. Não! Ah, o que que aconteceu, cara? Apertei pra atirar, o filho da puta não atirou, cara. Vai tomar no cu. E o primeiro tiro tinha acertado, hein, pra mim. Eu acertei aquele tiro. Cuidado que tem um cara aí dentro da casinha aí, velho. Só tem dois carinhas que não tá no Skype conosco. Nossa, agora tu tomou na cabeça. Vamos passar uns helicópteros no céu, viu? É. Passa, passa. Cara, o cara tá à direita aqui, ó. Tá à direita, tá à direita. Tá à direita, tá aqui, tá. Filha da puta. É, eu vou entrar matando. Boa. Carinha tá lá na... Ah, não tá mais aqui não, ó. Ah, veio morrer. Isso é muito chão aí. Não, eu não posso errar um tio desse, cara. Sai daí, sai daí, porra. Aí, aonde, porra? Ah, tá vindo por trás, por trás. Já vi. Mas tem um sniper que tava lá em cima, lá. Nossa, eu já levanto. Ah, eu peguei a granada. Olha, eu peguei até o kit. Ah, não. Tem um cara aí, ó. Ai, 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 ai. Pequeno farol de milha que tu tá usando aqui. Valeu, japa maneiro. Cê é o cara, velho. Ah, me reviveu, mano. Pô, o cara tá aí. Tem uma pistola ali ali, ó. Nossa senhora. Nem dá pra reviver enquanto eu matou os carinha ali. Ah, o cara tá nas costas lá, gente, ó. Alguém dá respawn aqui no meu spawn beacon. Eu vou morrer. Eu vou de médico. O cara, eu fiquei com medo do moço, velho. Ah, Will, cuidado aí que eu joguei uma granada, velho. Não deu muito super. Ah, começou a travar essa porra. Nossa, limpei geral aqui. Eu tomatei o ferro na puta. Devei três que tinham aqui, cara. Essa minha é muito OP. Porra, foda eu jogar que cê é sniper de vocês com doze vezes, deve ser essa porra aí. É oito. É minha não. Não, não. É que o bicho trocou de kit comigo. O que que esse cara tava fazendo aqui, velho? Nossa, eu levei uma galerinha ali no cantinho, hein. Quatrocentos e sessenta. Ah, que legal. Consegui o serviço de estado dela. Salvei a vida, hein, Molumbo. Molumbo, WTF? Mo... 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 Eu acho que não vai escutar, mas ele mata, ele é fodão. Ele não vai escutar. Ah, eu deixei o cara com um ung life velho, o Magno. O meu bubo arregou, levei o carrasco lá no fundo com o HS cagado. Eu acabei de morrer para ele também. Toma, nem vi. Nem vi, meu amigo. Puxei o scoop e dei um HS. Valeu. Olha a vida para vocês aí. Ah, cara. Puto foda que o bagulho fica... What? Estão vivos ainda? Estão, mas não dá para enxergar nada, velho. Revive, meu bubo. Ah, que isso. O cara sabia certinho. Puta que valeu. É, desce, desce. Não dá mais. Tem um cara de cima daquela casinha lá do canto. Aí, Argentina. Aí, nessa casinha lá do canto. Não, a gente já matou ele já. Não, eu matei um. Eu amaciei e alguém matou. É, eu matei, mas tem mais um. Eu ganhei 59 de assist. É, eu não estou vendo mais ele lá, não. Puta. Tem um cara aqui atrás. Tem um cara atirando por aqui, velho. Ó. Eles estão aqui no corredor. Tem um cara. Espera, não vai, não vai, não vai. Matei. O brazão é foda. O cara tá vindo com essa porrinha aí. Ó, o carinha tá indo, o carinha tá indo. Ah, me acertou aqui. Grosso, não pode mesmo. Ah, porra. Quer que eu vejo um porrinho de novo. Ele já tá atirando, vai pulando. Correndo e pulando. Sou um coelho. Sou um coelho. Sou um coelho. Mentaliza isso, mentaliza isso. Tu tem o Thugs aí, ou Will? Não. Podia botar essa merda ali. Ó, chamaram os Thugs aí, velho. É, vem cá. Tem uma caixinha, caixinha, caixinha. Ó, facada, ó, facada. Caixinha, porra. Ui, que gostoso. Nossa, o professor desce uma facada nesse cara aí. Será que eu não ia ficar lá? Você tinha me salvado a vida. Foi dessa partida, vou ter que sair, pô. Esse é uma caixinha social, velho. Não, cara. SKS, sem porra nenhuma. Nossa, quanta gente. Quanto cachorro também, aqui, o Ivan. Ei, imagina o dia que esse cachorro entrar no CIO aí, então. Tem um cara por aqui, velho. Matei. Quase que eu meto bala no cara, velho. O cara tá aqui em cima aqui, ó. Tá aqui em cima. Porra, velho. Enfia essa risada pra meter a dor no cu. Matei. Não, para. Então, Mancos. Não sou um tiro. Ainda bem que eu errei. Errei. Tô preto e branco, velho. Ah, o cara tá lá em cima. Acho que ele botou o spawn lá, hein. Não, as costas. Onde? Não, o grosso não ficou. É, eu matei o cara. Quem é que morreu no meio da rua, ó. Ah, já. Ah, eu errei. Não, aqui em cima não tem nada, não. Eita aí, Argentina. É, tem Bicol aqui mesmo. Matei o cara lá no fundo. Aparentemente, ninguém mais. Ah, tem um sniper lá, ó. Hum, meu time passou. Tá quase tudo do outro, né? Não, não. Acertei bem mais perto dele do que a gente. Tá lá, tá lá. Ah! Atrás de vocês, atrás de vocês. É SKS, né, cara? O cara mete SKS e vai dando tiro, maluco. Ele me matou com uma JNG, mas ele tava atrás de vocês. Eu morri pra SKS, cara. Eu cheguei a tirar nele. Bota o Seager Spalbicon, cara. Ó, o cara tá indo pelo corredor da feira. Vocês repararam que mesmo não tendo coberto do Spalbicon aqui nesse mapa, você não nasce voando? Revi o... Ah, matei ainda. Ah, eu caí naquela porra. Ah, cara, não consigo viver ninguém, filhão. Essa do... Essa... Snipe de metralhadora. Caralho, o Grosso desligou a feira lá. Ai. Não deu, hoje não deu pra te chamar, isso foi mal. Sinto muito, sinto muito. Ah, filho da puta. As costas, as costas, as costas, as costas, as costas. É que eu voltei. Ei, tem sempre um cara que tá deitado aqui, ó. Duas vezes já ele me matou aqui. Não sei, eu tô aqui agora esperando ele. Deixa esse praguinho. Vou pegar esse filho da puta que tá no canto, né. Matou? Matei, mas tem mais um. Ai, caralho, ele me reviveu. Levanta, filha da puta. Toma, filho da puta. Ó, a granadinha. Ô, Malumbo, que data que tem gente em cima? Não, não. Tem mais não. Revivo, ó. Eu não? Ah, hein, menino. Porra, os caras partilham tudo pra... Porra, mas essa arma com negócio... Brasileiros assim, é horrível de matar, cara. Para, cara. Para, que isso, cara. Superst é uma coisa. Superst devia me matar a mira. Não fazer o cara errar o tiro quando ele acerta. Caralho, como é que o cara já tá matando com essa M39, mano? Puta, sabe, mó bosta. Tem o cara com 12 vezes aí. Um de mira ali ontem, cara. É, eu com cobra ainda vai. Mas com mira longa, cara. Ah, para, cara. Acabei de nascer. Não tem spawn protection? Por que que os outros tem spawn protection e eu não tenho? Clube, né? É, pra dançar. Pegue, 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 pegue. Ah, cara. Ah, mano. Cuidado em rogente ali. É, só tem dois ali. Dois atrás e dois na frente. Ah, legal. Bateu ali no negocinho ali, ó. Meu tiro, ó. Onde é que bateu? Caralho, mano. Tipo, eu cozinhei. Ah, vai tomar no cu, cara. Me deu um tiro, mano. Nossa, eu tenho um a nenhum. Chupa no bicho, chupa. Não, o Suprecha é ridículo mesmo, cara. O Suprecha não... Sai, sai, sai. Que que... Caralho, cara. O Suprecha não devia fazer o carry out, tio. Caralho. Caralho. Eu sou um negócio da mira dela original. Eu tive que liberar o cobra pra conseguir jogar de boa, cara. Caralho. Matei. Ah. Vou roubar o kill. Salvei sua vida, cara. Você tá me chamando de rouba o kill. Caralho. Caralho. Agora eu consegui me conectar imóvel, cara. Caralho. 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 Ali tá no marco ali o cara. É, pode querer, pode querer. Cuidado aí do seu lado direito, ó. É, a função do corredor não tem mais ninguém. Puta, tinha um atrás do outro, velho. Se eu tivesse um tiro, ia dar double kill mesmo. Vai marregando ali, ó. Go check. Que caralho. Tem um cara que é o bonitão, né? Que ele fica de mira 12 vezes no canto do mapa. Ah, tem que ter um, né, velho. Ó, subiu um, lá no alto daquele prédio mais alto deles tem uma questão de snacker aí. Do lado da feira, ó. Nossa, um de M39 lá no mapa. Ah, fui reviver. Oi? Você já comeu nada maluco? Não, o tio já comeu, obrigado. O cara vai ficar muito puto, eu não botei ele de holográfico do outro lado do mapa. Eu não gosto de jogar holográfico, tipo, ou eu pego a reflexo, ou eu uso a delonga. Ah, porra. Matou o cara que matou. Matei, matei. Será que tem outro aí? Não, não tem não. Não tem nada aqui. Será, né, vadia? Sai, fã da puta. Deixa um spawn beacon por aí, Rodi. Quando me dá respawn, a gente já manda. Não, não pode correr fora da puta. Opa, o cara vem atirando em mim. Não deu nem o tiro de aviso e fica atirando. Puta, eu fui querer matar dois, no fundo eu não matei nenhum, né, cara? Porra, peguei dois caras de costa na minha frente. Ixi, tá pitando, tá pitando, tá pitando, tá pitando. Nossa. Ó, tem ainda um médico vivo, hein. Matei. Matei, peraí, deixa eu pegar o... Tomou. Isso é uma grosseria. Caralho, tem um cara aqui, ó. Cuidado aí que tem um carinho por aí. Ali, achei ele. Ai, de tanta hora pra recargar. Vou revivir aí. Beleza. Ó, 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 me geram aqui. Caralho, precou o caminho. Ah, eu agachei, aí eu dei o tiro certinho no muro. Puta. Vai dar caô. O jeito é de ir pelas costas. Nossa. Hum, eu tinha acertado o tiro, cara. Não, não é que eles estão. Quando acerta, erra. Cada um no corredor ali. Eu errei e acertei. Ah, não. A N94, cara. Tô acertando uns tirinhos, porra. Show de bola mesmo, cara. Tocaram nas costas de vocês, eu matei ainda. Dá pra revivir, velho? Alguém do senhor fez prioridade do BF4, ó. Eu já. Eu já. Peraí, peraí, tem um vivo aqui. Ah, não deu mais, ó. No que eu cheguei, tu nasceu. Não, não dá nada, não. Não. Vamos jogar um mobo aqui. Caralho, cara. Agora não podia ter errado. Ele impôs geral aqui. Opa. Ah, morri também. Eu ia matar ele pra ter revivido. Ele tava lá em cima. Onde que ele tá? Ele tá entre o... Do lado direito do corredor. Oh, 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 lá do lado, lá do lado, aqui. E tem um cara em cima do telhado lá. Sabe onde tem aquelas duas... Negócio ali de geladeira? Tem no lado e tem na frente ali, mobo. Tá, calma aí. Sai daí. Só tenta sair daí mais rápido. Tem alguém de bazuca aí. Ah, cara, eu morri de novo. Também. Nossa, alguém joga vida aqui pra mim. Aonde? Aqui, um pouco na frente do bazar. Mas cuida na hora de passar aqui, velho. Não era. Pô, não. Mais um. Os calhados estão pra cá, ó. Pô, me mataram, ó. Olha onde eu tava e eu já morri. Ah, tá, tô ligado. Tá atrás. Ó, o cara tá na feirinha. Ah, morri. Essa mira hold na snapper tá bem em tiros. Tenta fugir daí. Mete o pé. Não. Ó a resposta que eu vou dar pro cara aqui. Do que a... Ô, Rod, tem um cara com as costas, tá? O cara passou. É batido aqui, ó. Não adianta ter... Não, caralho. Não. Você reviu, tá? Tá, consegue reviver. Tirar. Beleza, boa. É que tinha um carinha aí, ele tinha mandado uma granada. Ô, cara... Aquele sniper, ele fica deitado do... 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 Aquele que fica vermelho. O cara subindo lá, ó. Lá em cima, ó lá. Ih, o cara tá indo atrás, já vai pegar. Pegou na faca ainda. Que maravilha, Jesus. Ai, 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 ai. Tão atirando em... Grosso. Atrás daquela casa que tá destruída, ela tem. Eu fiquei com medo, né? Peguei, peguei. Peguei. Ó, vi um brilhozinho lá no final. Peguei, peguei. O cara me acertou. Tem mais um, tem mais um aqui. Matei, matei o Monk. Jogou o granado, aí. Ah, tá. Ó, o pessoal tá tudo na escena aqui no corredor aqui. Tomou, tomou, matei. Ó, tia, mais um aqui. Ô, Grosso, joga um pacotinho. Ah, antes que morra. Dá pra pegar aí? É, eu acho que tá. Ah, muito perto, cara. Ai, conseguiu jogar perto. Ah, cara, não vi esse Monk. Boa. Só ganhei um prêmio de consoplação aqui. Supressor que eu assisti. Forte Grip da M16 é bom. Eu levei geral aqui. Ô, 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 Rod, olha ali, olha ali. Onde? Aqui, ó. Ele tá meio filha da puta. Matei. Ah, vi. De novo, o cara me acertou um... Aí. Eu andei, dernei. Nossa, eu pulei e atirei, cara. Eu devia estar gravando isso. Já há um remedinho pra mim aqui, ó. Uiu, uiu, uiu. Boa. Valeu. Ó, tá todo mundo aqui no corredor, hein. Se eu tivesse cair granada aí, fubeu. No time de sniper. Me revive, me revive, me revive. Não consigo. Onde é que tá o cara? Fala pra mim. Ele tá lá no final, atrás de um carro. Ah, tá todo mundo. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, monkey. Nossa, quantos snipers, eu não sei quem que eu atiro. Um, matei. Tá, tô atirando o outro que sobreviveu aqui. Vamos por aí, Will. Tem um, não, tem um cara deitado ali na escada. Matei. Boa, revir. Pô, pô. Eles deram a volta ali dentro. As costas, as costas, as costas, as costas, as costas, as costas, as costas. Boa, cara, passou. Fala mais uma vez que eu não ouvi. Essa não vai dar pra ir. Porra, matei tu que tu caiu no meu tiro, cara. E atravessou tu e deu um headshot no cara lá atrás. Ai, cacete. A gente foi pular pra reviver o cara ali. Porra, tu caiu certinho quando eu tirei, cara. Se bobear, não tinha nem encostado o pé no chão ainda. Masqueros. Tinha até achado que ele tinha tomado o Suicide ter caído a uma altura, ó. Pô, Grosso, tem um cara aí na escadinha aí, cuidado. Morri. MK11, vou falar pra você, hein, velho. Eu nem sei onde ele tá. Deve tá lá no final da mão. Ó, tá campeão, tá lá em cima. Cara, mas eu tô no Jiraiya. Virei o Jiraiya agora, né? Vai. Rapotinho. Puta, foi do teu pé, velho. Gente, eu tenho que matar esse fagaputa, né? Não, o cara veio por ali, velho. Só tem um jogador, só. Filho da puta. Ó, daqui de baixo, você tem como matar ele. Dá pra ver o pé dele nesse cara. Mano, eu metralhi ele, mas não morreu. Ele tá em cima, né? Tá, tá bem em cima. Ele tá com pouca vida, que já dei bastante dama. Ô, que isso, meu. Não deu o Suicide, então. Tá, matei um, mas tem mais outro, ó. Esse palbinho, quando ele tá lá. Mano, eu vou lá, então. O que é que vai? Ah, o cara me viu, cara. Eu vou, se você subir ali. Ele tava no lado do cara ali, não passou ali e não viu, cara. Mano, tá todo mundo lá no final, ainda de novo. Já virou, já. Nossa, uma granada. Eu botei um respawn bico aqui no final. Eu matei um. Eu matei um pelas costas aqui, Daniel. Ai, caralho. Pô, vocês podiam começar a botar aquele Thugs no chão, porra. Põe... Aqui em cima, aqui em cima tá limpo. Aqui em cima tá limpo. Aonde vocês acham que um Thugs ia ficar bom? Por que lugar, vai andando e botando, porque quando eles passam em cima, eles vão ficar espontados, né? Tipo aqui no corredor, aqui no lugar final. A gente vai saber quando eles vão de lado. Mas se já põe no chão, me vaza, né? Ah, tem um cara aí, Adi. Puta, o cara nasceu no meu... Eu matei o cara, o cara nasceu nas minhas costas, velho. Ai, desculpa, velho. Ah, não, cara. Não creio. Calma aí, calma aí. Não nasce que eu vou rever. Os caras tão lá no final, de volta. Tem um em cima, na parte de cima. Cara, me deu punish. Ainda bem que não tem punish nessa porra. Puta, no final mesmo. Três no final, lá. Três. Lá em cima. É, lá no fundo do corredor, lá. Porra, tô acertando tiro, cara. Ah, para, para, supression. Ah, supression é ridículo, cara. Eu levei um, levei um. Fazer o cara errar o tiro mesmo, ele acertando. Supression, eu não devia fazer isso, porra. Sai da toca, sai. Ele reviveu lá, o outro. Não, mas eu matei. Matei depois. Uhum. Não, cuidado que tem um cara aí. Tem remedinho aí, alguém parando. Onde é que tu tá? Tô aqui. Tô longe. Tá aí, ó. É aí na porta. Ah, ô, vou botar o suco aqui, aqui, aqui. Cara, aqui tá de frente. Ah, já me acertaram, cara. Corredor aí, ó. Fica ligado aí, ó. Isso, press. Não, não é do corredor, não. Puta, ele tá aqui, ó. Tá no meio da rua, cara. Sai, corre, corre. Ó, acertei. Batei na pistola. O cara vai dar uma chorada monstra aí agora. Mesmo indo dois ali, o cara veio certinho. Ai, ai, nossa, mó galera, véi. Aham, morreu com esse também, no corredor. Corredor lateral, ali. Da onde fica a bomba A. Tô ligado. E quem não joga rush? Chupa a rola. Ah. Ai, chora, véi. O Rod não joga rush? Vai que jogo. Puta, lá no alto, ó. Eu sei, eu vou subir. Aqui vou tentar pegar ele. Mas tá aquela escadinha aqui da B. Porra. Valeu, não, matou o cara. Não, não matei o cara, cara. Eu acertei mais nele do que em ti, cara. Ah, velho, consegui me matar. Pô, quer que eu maratinei nele também, o cara não morreu, cara. Pai, 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 pai. Acertei nesse filho da puta, velho. Ah, matei um, só tem um cara lá. Ah, mano, olha o ping do cara, 221, velho. O cara tá de bazuca. Pode subir aí, o cara tá indo. Tá deitado. Ó, mano. Pegaram, né, pegou, hein? Ó, mano. Ó, mano, puta, hein, que fiz a fila no corredor aqui. Ô, Will, joga uma granada ali em cima, ali, ó. Matou alguma coisa? Tem dois, cara. Ah, o cara tá na direita aí, não tá mais ali, não. Oh! Ah, de 18. Tá na entrada, mano. Ah, filma, MK11, que lixo, velho. Ah, toma aí um gatinho aqui, ela. Não posso, mano? Ah, eu assisti a 33. Ah, fiz o último kill. Não, foi uma boba. Ah, que sacanagem. Partidinha legal, cara. Partidinha legal, matei bem de sniper, cara. Fecha a porta, Vitor. 50, 33, só de sniper, praticamente. Eu fui o pior do time. Não me lembro de ter matado um no secundário. 43, 29, só de sniper. Essa vai pro U-Bog, essa. Partidinha legal. E esse vídeo é mais um oferecimento de Febra Joga, a federação brasileira de jogadores de games.